O nosso céu está bordado de estrelas Queria vê-las como eu via junto a ti As nossas noites de sanfona e violão A imensidão nos escutava daqui Agora elas lá do céu me fez sozinho Somente o pinho a sanfona emudeceu Vocês mais perto, diga aí ao bom Jesus Que atrás da cruz a minha amada se escondeu Ai, meu Deus Ela se encontra entre a cruz e o amor Não perdoou este seu filho E foi ser freira Força que volte pra curar a minha dor Música Ainda é tempo para a reconciliação Para o perdão Nunca é tarde, meu amor Deixa de lado o vestido da santidade Na liberdade Na liberdade também serves ao Criador Nem só de pau vive o homem e a mulher Deus sempre quer Deus sempre quer Do filho a boa mensagem Por isto, freira, poderás voltar de novo Pois nosso povo Pois nosso povo faz um Deus da tua imagem Também é hóstia O violão O violão A sanfona E o nosso verso Terá o povo A alegria da canção Filhos de Deus Jesus Redentor Do universo Redentor Redentor Do universo Obrigado.